Fala galera da Zero 8 TV, estamos aqui no estádio 1º de Maio, aqui com o São Bernardo. O professor Gilberto aqui recebeu a gente para vir entregar a luva para o nosso novo atleta aí. Junior Souza, dá um alô para a Zero 8 TV. Se apresenta aí, fica à vontade. Fala pessoal, sou o Junior, já acompanho o trabalho da Zero 8 há um tempo e hoje estou sendo privilegiado em receber vocês aqui no nosso campo de trabalho junto com o professor Fubá para a gente mostrar um pouquinho da nossa nova CEO que a gente vai passar a usar nos jogos, tá bom? E é isso aí galera, a gente vai filmar um pouco do trabalho deles aí, o professor Gilberto vai fazer uns fundamentos aí com o menino. Bora acompanhar galera. Bora contigo professor. Senhor, arrepenta hein, sem dó. Arrepenta ele, sem dó. Vou deitar com o menino amanhã jovem. Amanhã eu preciso do menino inteiro. Vamos fazer um alcunho por enquanto. Bora. Vai Léo, vai Léo, vai Léo. Vamos Léo, vamos Léo, vamos Léo. Vamos Léo, vamos Léo. Vai, vai, bora. E é sem dó né velho. É sem massagem, esse cara criado aqui na pancada bicho. Vamos Léo, vamos Léo, vamos Léo. Vamo Léo, vamo. Vamos Léo. Vamo, 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 vamo. Vamo Léo. Boa Júnior. Vai, vai, vai. Bora, agora, vamos Léo. Vamo Léo. Aquele kick antes, tá ligado? Vamos lá, vamos. Vou ajudar o professor, vou pôr bola lá para ele. Vamos lá. Pode Itar, pode Itar. Vamos lá. o 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